Salve, galera! Todos vocês já sabem o quão complicada está a situação lá no Rio Grande do Sul. Ontem mesmo eu postei um vídeo só sobre isso aqui no canal. Se você não viu, clica no card aí pra assistir. Ainda vai demorar muito pra que as coisas voltem ao mais normal possível por lá. E cabe a todos nós fazer um pouquinho que seja pra que as pessoas tenham parte da sua dignidade e paz de volta ao seu dia a dia. Cada um de vocês aí pode ajudar como puder. Pode ser R$1, R$2, R$5 pra um Pix de confiança aí que vocês precisam pesquisar e ir atrás. Ver qual que é a seriedade daquela instituição, a seriedade daquela pessoa física ou jurídica. Pode ajudar também compartilhando conteúdos que estejam motivando ações quanto a isso. E sempre tenha em mente que todos nós, numa escala menor ou maior, acabaremos enfrentando pontos finais dessas mudanças climáticas que levando em consideração o nosso estilo de vida atual como sociedade são inevitáveis. Uma de diversas ações que podem ser apoiadas por vocês é esse show que vai rolar aqui em São Paulo. Como vocês podem estar vendo aí na tela, SOS Rio Grande do Sul, menos oração, mais ação. Essas bandas aí se juntaram pra fazer esse show no dia 1 de junho, que vai ser um sábado, e vai rolar na Vila Mariana, aqui em São Paulo. O valor da entrada vai ser de apenas R$10, e serão arrecadadas doações como alimentos, roupas, fraldas, produtos de higiene pessoal e limpeza. Então se você puder, cola nesse show, faz o pagamento adiantado por PIX, cola em outros shows, eventos e festivais que estão ajudando essa causa, fiquem de olho em ações sérias e foquem na empatia. Lembre sempre que o próximo pode e provavelmente vai ser você. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a banda Noturnal, que defendeu o orgulho nacional em relação ao nosso metal no podcast Ciências Sem Fim, sobre a saída de Serge Tankian do System of the Dawn, que aconteceu por pouco, anos atrás, segundo o que disse o próprio vocalista no seu novo livro, do lançamento da banda Texas Toast Chainsaw Massacre, que tem sua temática dedicada aos cachorros, e mais. Sempre lembrando que a principal forma de apoiar a continuidade do canal é deixando o seu like aí embaixo, se inscrevendo se ainda não é inscrito, ativando a notificação para não perder nenhum vídeo novo, e... vamos que vamos! O Dance Gathering Days iniciou uma nova era com o lançamento simultâneo de duas músicas inéditas. A banda americana de post-hardcore havia se separado do vocalista Tillian Pearson pela segunda vez recentemente, e agora segue sem ele, mantendo o que o guitarrista e vocalista Andrew Wills chamou de núcleo da banda num comunicado à imprensa. Straight From The Heart e Speed Demon foram lançadas no mesmo clipe, que conta uma história só, e pelo menos por enquanto, não há novidades sobre um novo álbum completo da banda. Pra que me ouve a devoutoração de uma luz. A golden age who came to wake me up! A demonstração que eu não sei. Não sei quanto, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Parece que revalorada no mesmo, pois se preocupe. Sempre tremendo o piloto de ferro, o que é o que é a grandeza que eu nunca vi. É Devius esperando Se você curte cachorros e também crossover trash, é bem provável que você também acabe curtindo esse lançamento aqui. O Texas Toast Chainsaw Massacre lançou a música I Wanna Pet Your Dog, com um vídeo que enaltece a existência do melhor amigo do homem, numa junção de riffs e groove, que com certeza vai agradar e muito os fãs do estilo tradicional da banda. Essa música vai ser parte de Super Turbo, que vai contar com um total de 14 faixas e será lançado no dia 28 de junho. Please, buddy, I Wanna Pet Your Dog You always give them treats, I'm always basking bones You can call me Doug Peyton Jones Head scratches, belly rubs and smooches Hey, buddy, I Wanna Pet Your Dog A banda Noturnal, durante a participação no podcast Ciência Sem Fim, defendeu o orgulho nacional, principalmente relacionado ao nosso metal. Três dos quatro integrantes do grupo brasileiro conversaram com Sérgio Sacani sobre diversos assuntos e curiosidades, incluindo a relação do público brasileiro com o metal e também sobre a nossa imagem nesse nicho em outros países mundo afora. A participação dos caras também aconteceu com o intuito de promover o clipe para a faixa Cosmic Redemption, que contou com a participação de figuras como o próprio Sacani, Iberê Tenório, Igor 3K e o humorista Danilo Gentili, que atua no vídeo como presidente do Brasil, fazendo alusão ao fato dele mesmo já ter dito algumas vezes que se candiditaria ao cargo, atraindo apoio de pessoas como Sérgio Moro, por exemplo. Cosmic Redemption faz parte do trabalho que leva o mesmo nome, quarto álbum de estúdio dos caras, que foi lançado em janeiro de 2023. Então, esse é o lance, voltando aqui a questão da, não para não só a pejorativa, acho que o metaleiro, né, o Headbanger, também essa outra coisa também que a galera criticava, não podia falar metaleiro, o próprio metaleiro, sabe, não podia falar agora Headbanger. Porra, cara, a gente é brasileiro, pode ter um termo em português, é melhor. E aí, as coisas foram, a galera está se encontrando, isso está acontecendo. Aí você vê que, pô, a galera está se encontrando e está apoiando muito mais do que... Muita gente vai ao nosso show, por exemplo, a gente fez agora Poudiano, e muita gente vem falar com a gente, fala assim, cara, eu não conhecia a banda, a sua banda, eu ouvi falar, eu estava pensando em nem vir para o show do Poudiano, mas quando eu vi que vocês iam tocar também, eu acabei resolvendo vir. Olha aí que legal. É porque, mas isso é que a gente estava precisando, porque eu amo a cena, eu quero apoiar. E isso antigamente era utópico. A gente teve um grande guitarrista brasileiro numa grande banda, né, o Kiko Loureiro que foi para o Megadef, né, agora nós estamos com o Eloy numa outra grande banda também, né, do metal, né, o Slipknot, né, e você acha que isso ajuda? Ajuda, né? Claro, nossa, isso é... Sabe o que é muito legal? São dois caras que estudam muito. Exatamente. Então, assim, e era um negócio que a gente tinha assim, ah, pô, estudar para quê? Aí, ó, música pop, os caras ganham muito mais dinheiro e tal, como se, assim, meu, um desincentivo, né, para o cara estudar para quê? Isso é muito legal para o molecada que vê e fala, ó... Incentiva demais, né, cara? Às vezes os caras falam assim, ah, meu, como é que eu faço... Pô, peça de bateria é caro, como é que eu faço... Meu, se você tocar pra caramba, o cara vai te procurar e vai te dar a peça. Puta que pariu. Justo no meu mandato. Justo no meu mandato. Fala, seu presidente, tudo bem? Olha só, para a gente acabar com esse asteroide aí tem algumas maneiras, tá? Uma delas, inclusive já deu até certo, é mandar uma sonda para desviar a órbita do asteroide. Isso aí não tem graça, pô. Esse é um trabalho para os Noturnal. A banda Noturnal? Claro que eu conheço. Só tem problema, cara. O som não se propaga no espaço. O som dos Noturnal propaga no espaço. Chame os Noturnal. Tá, mas agora como é que a gente vai embora dessa porra? O folclore africano nunca foi um dos principais assuntos abordados pelas bandas. Ainda mais quando a gente fala de metal e suas vertentes. A exceção à regra vem da banda Vuvodinia. E sobre esse novo trabalho, eles disseram o seguinte. Queríamos explorar o conceito do folclore africano neste álbum. E baseamos muitas das músicas em histórias antigas encontradas em poemas, livros e até mesmo do boca a boca dos familiares mais velhos do nosso vocalista Laudle. Em taberno, o sexto álbum de estúdio da banda sul-africana será lançado no dia 5 de julho. E baseamos muitas das músicas em torno, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O System of a Down mantém até hoje a sua mesma formação, mas a banda quase continuou sem o vocalista Serge Tankian. De acordo com um trecho do novo livro do músico, ele mesmo se ofereceu a deixar o grupo em 2017, dizendo que eles ainda chegaram até mesmo a experimentar secretamente alguém que o substituiria. A parte do livro, que foi publicada no site Ronstone, diz o seguinte. No final de 2017, tivemos uma reunião da banda. Deixei bem claro que não estava mais interessado em fazer turnês, tanto por causa das minhas costas, quanto porque simplesmente não era mais algo que me interessava tanto. Continuem, não quero impedir vocês. Este é o seu sonho. Foi pra isso que vocês trabalharam durante toda a sua vida. Vocês merecem ter isso. Olhei pra Darren, Shevel e John, sabendo que o que dissesse a seguir seria forte. Acho que vocês deveriam encontrar um novo vocalista. Eles não descartaram a ideia imediatamente, mas a resposta coletiva na época foi que eu basicamente pisasse no freio e não anunciasse que estava deixando a banda. Eles prometeram não me pressionar mais pra fazer turnês. Apenas apresentariam ofertas de shows assim que surgissem. Fim da história. Down With The System foi lançado nesse dia 14 de maio, e pelo menos até o momento de gravação desse vídeo, ainda não havia notícias sobre uma versão traduzida da publicação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Essas foram apenas algumas notícias, novidades e lançamentos que eu resolvi compartilhar com vocês. Se teve alguma outra coisa que você acha também que merecia um destaque, deixa aí embaixo nos comentários. Sem esquecer de deixar aquele like maroto, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação pra não perder toda vez que eu lançar vídeos novos, compartilhar meu trampo também com seus amigos que curtem o som, porque se papai do chão quiser, nós tamo aí na próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho